o galerinha bom dia boa tarde boa noite galera esse canal que vocês estão vendo aqui é o canal do renato garcia acaba desraqueado é eu já reportou no instagram né dizendo que o youtube recupera mas pois bem o canal dele já pagaram mais de dois mil vídeos dele o caramba complicado né tomando que ele recupera conta né deu dó cara que o vídeo 11 dias o último vídeo dele sendo que o vídeo hoje praticamente a transmissão ao vivo agora está a transmissão melhor ainda né porque estava passando conteúdo adulto na live só para derrubar o canal do menino mesmo caramba viu mas é isso força renata e tomara que ele recupera o canal dele de volta né e que o youtube num não dá um bom na conta dele aí também que o outro reconhece aí foi hackeado que não tem culpa mas tudo dá certo tomar força pra lá não tem culpa mas não tem culpa mas tudo dá para dê uma carta elder não não tem culpa mas tudo dá para mim não tem culpa mas quem quer fazer e este tipo $1,000 não meen